Que tal ser portões, além da segurança da sua casa? Que tal fazer uma porta bem bonita? E aqui você encontra aqueles portões que muitas vezes você vê em revista, tem vontade de fazer e tem uma equipe especializada que vai até a sua casa e faz um orçamento sem compromisso, né? Sem compromisso. Como é que vocês fazem aqui? Eu tô vendo que tem um trabalho, tanto esses em ferro, tubular, combinação em madeira, madeira com ferro, madeira mais trabalhada também, não é? Nós desenvolvemos o produto que o cliente quer, tá? Então, tanto ferro como madeira, tela, chapa, diversas combinações de materiais nós desenvolvemos. E hoje a gente vê bastante que tá usando o ferro com a própria tela também que fica bem bonito, né? A mesclagem dos materiais fica muito bonito. E você também que tá querendo um portão diferente pra sua empresa, vá ligando pra dar os portões porque eles fazem um ótimo orçamento, tem formas de pagamento que eles conseguem sempre negociar e eles mesmo que produzem aqui. Agora nós vamos passar um preço que é o do portão tubular, não é isso? Portão tubular, diagonal ou vertical, a partir de R$ 109,00 o metro quadrado. Agora, preste atenção, zero de entrada mais seis chequinhos, parcelas fixas. Zero de entrada mais seis chequinhos, parcelas fixas. Além disso, eles fazem a automação do portão. Você vai ligando, obtendo informações. De segunda a sexta, das 8h até as 5h da tarde. Sábado, das 9h até as 14h. Avenida Arthur de Queiroz, 651. 651. O bairro? Bairro Casa Branca, em Santo André. O telefone? 49909533. Põe um portão bonito na sua casa, ou de madeira, ou em ferro, ou combinação. E se você quiser, ainda se tem um pouquinho mais, você faz automação. Porque aqui eles fazem, e fechando um pacote com um portão, tem desconto especial na automação. Na automação tem um preço especial. Você não vai perder tempo, né? Dá o seu portões pra você. Vai ligando.